E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado vem demonstrando uma forte confiança na aprovação da reforma da Previdência e no quanto isso pode garantir de sustentabilidade para um crescimento maior da economia. Daí o desempenho muito positivo neste começo de semana, com o dólar testando para baixo, a faixa dos 3,80 e o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores, rodando em torno da pontuação recorde dos 100 mil pontos. Só que ao mesmo tempo o mercado trabalha com essa frustração das expectativas no curto prazo. Além da retração de atividade registrada pelo IBCBR, a prévia do Banco Central de 0,41%, o mercado continua, como vimos, cortando as projeções para o PIB de 2019. Já são três semanas consecutivas de cortes, de acordo com o relatório Focus, com a projeção à média agora em 2,01%. Na virada do ano, só como comparação, estava em 2,5%. E as correções podem prosseguir com dados ruins, como esse IBCBR de janeiro. Todas as projeções mais favoráveis estão sendo postergadas. O mercado já está mais cauteloso até para 2020. Ainda prevê expansão de 2,8%, mas cortou a projeção de elevação da taxa básica de juros de 8% para 7,75%. O que demonstra que conta com um período mais prolongado de inflação baixa, mesmo que a atividade avance um pouco mais. Isso decorrente da ociosidade que ainda se verifica nos vários ramos de atividade, fora o desemprego elevado. Dá para a economia crescer mais sem ameaças à meta inflacionária de 4,25%. Só que este cenário, por outro lado, ainda não dá condições de termos algum corte da Selic. A questão principal são as incertezas em relação à reforma da Previdência. O mercado confia na aprovação de uma boa reforma, mas teme dificuldades maiores na tramitação, com o governo talvez tendo de fazer concessões que comprometam o resultado final esperado. Como já indicou o ministro da Economia, Paulo Guedes, o resultado esperado é de uma redução das despesas da ordem de R$ 1 trilhão em 10 anos. Se ocorrer essa desidratação ou a aprovação ficar complicada demais, o mercado pode se agitar e a alta do dólar pesar na inflação, além de outras consequências, é claro. É por isso, principalmente, que o mercado não conta muito com a possibilidade de alguma redução da taxa básica de juros a médio prazo. Para a reunião desta semana do COPOM, do Comitê de Política Monetária, fica mantida a previsão de manutenção da taxa Selic em 6,5%. Uma boa noite.